Oi gente, e aí beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou passar para vocês essas rosas feitas com tecido Oxford, ou vocês podem usar qualquer tecidinho que vocês tiverem em casa, tá? Eu fiz na caneta, ou pode ser no lápis, ou até mesmo no palito de churrasco. Lembrancinha para o dia das mães. Olha que show! Querem aprender? Bora lá o passo a passo? Mas antes de irmos ao passo a passo, deixe o seu joinha, ou um comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para chegar novas notificações para vocês, e siga meu Instagram, arte.weezy. Vou deixar o link na descrição do vídeo, certo? Bora lá o passo a passo? Beijos, até mais! Para fazer a flor, vamos precisar de uma tira, tá? Do Oxford, ou no tecido, de 8 por 50, certo? O que que eu fiz? Eu vou dobrar as pontas aqui, ó. Tira aqui essas linhas. Se quiserem passar aqui o isqueiro, também pode, mas para ser mais rápido, a gente dobra a beiradinha aqui. Pera aí, deixa eu limpar a minha cola. A gente dobra a beiradinha aqui, ó, e passa uma cola, cola quente. Aí, vira aqui um pouquinho, ó. Assim. Aí, vamos dobrar ao meio, aqui, ó, e vamos fazer um alinhavo. Peguei linha de pipa, vamos fazer um alinhavo em toda a beirada dela aqui, ó, dobrada, até o chegar aqui no final, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Aí, vamos até o final. Não precisa dar pontos muito apertado, muito próximo, assim, do outro, e também não muito largo, médio, tá bom? Ó, desse jeitinho, até chegar à outra ponta. A linha vem até o final, tá? Deixa um franzido, mais ou menos, aqui, ó, de uns 20... 20 centímetros, 22 centímetros, tá bom? Ó. Acho que aqui tem o quê? 20... Ó, esse papel meu tem 25. Então, aqui, acho que tem uns 20 centímetros. Tá vendo aqui, ó, esse papel aqui, esse aqui, ó, ele tem 25. Eu deixei, mais ou menos, aqui, uns 20 centímetros. Aí, não, aí vocês fazem no olhômetro aí, tá bom? Aí, vamos dar um alinhavo aqui na ponta, ó. Arremate. Aqui. Ajunto aqui. Vamos dar um arremate aqui, ó. Aqui, não tem problema, que vai ficar na caneta. Da mesma forma que formos fazer na caneta, vamos fazer, se for fazer no palito de churrasco, é a mesma coisa, tá? Aí, vamos precisar de uma caneta ou de um lápis. Aí, eu vou passar cola aqui, ó, na ponta aqui. Aí, eu venho com a caneta e ponho aqui. Aí, eu vou rodar aqui, ó. Não tem problema esses fios, mas se vocês quiserem queimar, pode. Aí, ó, tá vendo? Ó, tava aqui. Aí, eu vou pegar, vou trazer pra cá. Passa mais um pouquinho de cola. Aí, eu vou passar cola em toda a voltinha desse franzido. Ó, e vai girando. Dependendo da forma, nunca fica igual, tá, gente? Uma vai ficar diferente da outra. Ó. Aí, vai passando cola e vai enrolando. Pouca cola, tá? Que minha máquina tá saindo muita cola. Ó. Vai enrolando. Tá vendo, ó? Vou passar cola aqui e já volto. Chegamos aqui no finalzinho. Aí, vamos passar cola. E vamos finalizar aqui, ó. Aí, o que que a gente faz? A gente desce assim, ó, e aperta... Opa! Saí do foco. Passei cola aqui, aí, faz isso, ó. Esses fios não tem problema. E a gente aperta aqui, ó. Tá? Aí, ficou desse jeito, ó. Dependendo da cor do Oxford. Uns fica mais... Ou não alinhava. Um fica mais aberto. Outro fica mais fechada. E assim vai. Aí, vamos passar um pouquinho de cola aqui, ó. E colocar assim. Tá? Ó. Desse jeitinho. Agora, nós vamos fazer a partezinha de baixo, que é a sécula. Eu fiz bem simplesinha. Tá? Porque... Como é uma lembrancinha fácil, é barato. Tá bom? Aí, de repente, vocês vão fazer... É... Em quantidade... O que que eu fiz? Eu fiz a sécula dela... Com círculo. De oito centímetros. Tá? No feltro. Aí, o meu aqui, eu cortei com tesoura de picotar. Se vocês não tiverem... Vocês podem fazer ou círculo normal... E dar uns beliscão assim, ó. Que dá certo também pra pôr lá. Tá? Se vocês não quiserem dar esse beliscão pra não ficar um negócio muito chapado... Aí, tem essa outra forma. Vocês pegam a tesoura e vai fazendo isso aqui, ó. Só que... Se vocês forem pegar... Pegar pra fazer... Em quantidade... Vai demorar fazer isso aqui, né? Então, faz os beliscões que eu falei. Ou com a tesourinha que vocês têm aí de picotar. Tá bom? Ó. Aí, vai ficar assim. Certo? Mas, eu fiz a minha aqui com a tesoura de picotar. Aí, eu vou dobrar aqui. Dobrar aqui. Fazer um triângulo. E vou tirar uma pontinha aqui, ó. Aí, eu venho e ponho a minha caneta aqui. Ó. Aí, se vocês acharem que ficou muito grande, vocês podem diminuir. Aí, aqui, eu vou passar bastante colazinha aqui, ó. Embaixo. E um pouquinho aqui em cima. Tá? Que eu vou encaixar esse círculo pra segurar essa flor também. Tá bom? Esse buraquinho que eu fiz tem que ser bem pequenininho pra não ficar mostrando a linha aqui do Oxford. Aí, a gente faz isso, ó. Amassa-se. Tá? Vai ficar aquele negócio chapado. E já tá quase pronta a nossa flor. Olha que bonitinho. Agora, se vocês quiserem deixarem assim, deixar assim, já tá pronta. Mas, se vocês quiserem fazer um charme aqui, ó. Pra parecer que é o caule da caneta. E que não sai esse bico. Nós vamos passar aqui e tirar com alicate. Aí, deu. Na monta lisa. Aí, a gente passa a fita floral. Se vocês não quiserem passar, não precisa. Aí, vão perguntar, dá pra passar fita de cetim? Eu acho... Eu não fiz o teste. Mas, eu não sei se dá pra depois pôr aqui dentro da caneta. Da carga. Essa é a carga do tubinho, tá? Essa é a carga. Aí, a gente vai pegar essa fita floral. É facinho de encontrar. Em lojas de papelaria, tem, tá bom? Tem verde. Dessa verde, que eu acho que é verde musgo. Tem o verde clarinho. Tem branco. Tem marronzinho. É muito fácil de encontrar. E é baratinho, né? Fazer um monte dessas canetas. Aí, a gente vem, ó. Põe ele de enviesado. Ó. Tá? Aí, passei um pouquinho de cola. Só aqui na pontinha pra segurar. Essa fita aqui, ó. Ela estica, ó. Tá vendo? Quando forem passar, vocês vão esticando, ó. Ela tem uma colinha, ó. Dá pra ver que ela estica, ó? Ó. Aí, vocês vão esticando aqui, ó. Aí, aqui. Terminou reto. Só até na carga de plástico. Aí, a gente vem e coloca aqui. Corta essa pontinha, apesar que precisa, que não vai aparecer. E vamos pôr na caneta. Deixa eu arrumar aqui, ó. Soltou. Ó. Ficou desse jeitinho aqui. E tá pronta a nossa rosa na caneta feita de Oxford. Simples. Dá pra fazer um monte num dia. Olha isso. Tá? Pra quem participa de igreja, né? Quer presentear no dia das mães. Pras professoras. Olha que lindo. Pra mãe, pra tia, pra... Pras amigas. E é bem baratinho, tá? Eu não vou passar, como eu falei, eu não vou passar preço nos outros vídeos. Eu não vou passar preço, tá? Porque fazem o preço de vocês. Vê o quanto vocês gastaram na caneta. No Oxford, quanto que foi um metro. Quantas dá pra fazer em um metro, tá? Dá pra fazer um monte. Eu medi aqui um metro com essa medida, dá pra fazer quarenta rosas. Tá? Vamos lá que a caneta vocês pagam... Essa caneta eu comprei no Barzarzinho aqui perto de casa, paguei cara. É da Bic. Paguei um real e sessenta. Mas, se vocês forem fazer em quantidade, vocês vão na Shopee, que lá tem mais em conta. Tá? E ficou assim. Se vocês quiserem pôr um lacinho aqui, mas cada detalhe que vocês forem pôr, vai encarecer. Tá bom? Se vocês não quiserem pôr na caneta e deixar mais em conta ainda, vocês pegam um palito de churrasco, passa fita floral da mesma forma que passei aqui na carga, e vai enrolando a rosa, a flor aqui na ponta, da mesma forma. Tá bom? É isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. Fiquem com Deus.